Novo ato de vandalismo depredando o patrimônio público foi registrado na madrugada de hoje no Parque da Pedreira em Pato Branco. O vandalismo atingiu os portões de acesso ao parque que foram derrubados pelo autor ou autores. O ato de vandalismo aqui na Pedreira Municipal atingiu principalmente o portão. O vândalo com certeza queria ter acesso ao interior do parque. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as ações de vandalismo neste ano deverão exigir investimentos de aproximadamente 100 mil reais para reparar os danos aos diversos pontos atacados pelos vândalos no município. No final da tarde, quando a funcionária saiu, não havia esse ato de vandalismo. Hoje pela manhã, quando ela retornou ao local, identificou que o portão de acesso estava quebrado para que carros ou um ou mais veículos pudessem adentrar ao espaço. Então, foi esse o ato identificado no local. Existe monitoramento eletrônico na Pedreira? Na Pedreira não, mas nós temos no entorno o que auxiliará na identificação dos responsáveis pelo ato. Já se apurou o montante de prejuízos deste vandalismo? A priori, só temos o portão. Entretanto, é dinheiro do contribuinte. Nós precisaremos nos utilizar de dinheiro público para ressarcir este dano causado por um vândalo. Os portões serão restaurados pelo município e um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, que investigará o caso para localizar o autor ou autores do vandalismo.